Quinta-feira, 25 de setembro, trabalhando aí no sítio. Hoje é dia de plantar alface. Tá chuviscando aqui no sítio. Comprei umas mudinhas de alface, alface crespa, alface lisa e alface roxa. Os canteirinhos já estão prontos, então resolvi plantar. Não plantei só alface, plantei repolho, plantei maracujá e plantei porongo. Então vem na sacolinha e a gente planta, é fácil, né? Quando já tá pronto o canteiro é super fácil. O difícil é organizar os canteiros. E capinar faz parte do sítio. Parece que contei o espaço. Agora é só aguardar crescer pra depois saborear. Beleza, gente? Abração no coração. Que Deus ilumine tudo, a família e todos. Lembrando que todo o plástico deve ser recolhido pra não deixar poluindo a natureza. Nunca deixo nada no champanhe bolso e depois coloco no lixo. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.